Criança Feliz Criança Feliz Vinde as minhas criancinhas Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Pois que Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança Feliz Feliz a cantar Alegre a embalar Seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças Do nosso Brasil Criança Feliz Feliz a cantar Alegre a embalar Seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças Do nosso Brasil Criança com alegria Qual o bando de andorinhas Viram Jesus que dizia Vinde as minhas criancinhas Hoje no céu um aceno Hoje no céu um aceno Os anjos dizem amém Pois que Jesus Nazareno Foi criancinha também Criança Feliz Feliz a cantar Alegre a embalar Seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças Do nosso Brasil Criança Feliz Feliz a cantar Alegre a embalar Seu sonho infantil Oh meu bom Jesus Que a todos conduz Olhai as crianças Do nosso Brasil Eu acho lá O acompanhamento Aoger a embalar A embalsem Aenda Ame A A Obrigado.